Mas, e essa questão de intercâmbio ainda na Unicamp, tem bem, não tá, mas como que funciona? Porque eu lembro, puta, quando eu tava entrando na faculdade, tinha aquela parada do Ciências Sem Fronteiras e tudo mais, que logo, mano, logo que eu entrei, acabou, fiquei super triste, mas eu sei que tem, tipo, vários outros formatos, né, de intercâmbio, às vezes um diploma sanduíche, diploma sanduíche é quando você vai fazer, tipo, você faz metade do curso no Brasil, metade do curso fora, e volta e tudo mais, só num sanduíche você sai com os dois diplomas, mas aí, tem, tipo, isso? Tem, tem, cara, eu fiz o início do processo pra França, que a Unicamp tem parceria com as Ecole Centrale da França. Como que é? Como que é? Fala aí. Ecole, Ecole Centrale, com as escolas centrais da França, que, enfim, você pode fazer intercâmbio pra lá e sair com duplo diploma com o francês lá, cara. Eu tenho uns amigos, inclusive, que estão na França agora, eu fiz o início do processo, mas acabei desistindo porque, por questões de eventualidades e tal. Sim, sim. Você, tipo, cara, é bem concorrido, tá? O que eu sei, é bem concorrido, geralmente quem passa são os top CRs dos cursos que tentam fazer o sanduíche lá pra França, né? Mas nada impede aí de tentar, cara. É realmente uma oportunidade que a faculdade dá, saca? De fazer o duplo diploma. É, só aproveitando aí também que você falou do top CR, pelo menos eu sei que CR, porque na Unesp era CR também que a gente falava, que é o coeficiente de rendimento, que é a sua média global do curso ali, então quem tem a média mais alta, óbvio, tem essas... É uma média ponderada, né? Que vai a nota e o crédito, a quantidade de horas que tem a matéria e que você tirou a nota, né? Então, a galera que vai bem, abre mais portas, né? Salve, salve! Bom, se você gostou desse corte, não esquece de deixar o like e compartilhar com seus amigos. O link do vídeo completo tá na descrição e não esquece também de se inscrever no canal, a gente tá postando bastante conteúdo bacana pra quem tá querendo prestar vestibular e eu tenho certeza que vai te ajudar. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!